Isso aí, menino Oh, 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 Maria Oh, 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 oh Esse é samba, mara de mar, o que eu quero é samba Esse é samba, misto de maracapô Samba de preto, velho, samba de mergulhão Samba de preto, velho, samba de preto, velho, samba de preto E isso, uuuu, maria, aiu, uuuu Ainda não vai, não vai, não vai, não vai Ainda não vai, não vai, não vai, não vai Esse é samba, com o recetão, com o recetão, com o recetão Beleza, esse é samba de preto, velho, samba de preto E isso, uuuu, samba de preto, velho, 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 Música 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 Música